Música Celebra-se hoje a festa do nascimento de Maria, a mãe de Jesus. O Evangelho fala dela, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Como viver este Evangelho no dia de hoje? No Evangelho está escrito, Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então, quando você reconhece Maria como mãe de Deus, quando reza ela ou visita um santuário, você está vivendo esta frase da palavra de Deus. Foi Deus quem escolheu Maria para ser sua e nossa mãe. Demonstre o seu carinho a Maria, beijando uma imagem sua no dia de hoje. Amém.